Bonde dos moleques, da Cerâmica Seu. Arrocha o Moriti, vai! Falou pra minha avó, Neide, e o meu vô, Zé Dedinho. Isso é Bonde dos Moleques! Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e alguns abraços me deu O que vai ser de mim, o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, tortura, tortura E que se dane a minha postura, se eu mudei você não viu Eu só vinha ter gostei do petinho, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse suíço Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Agora Vanessa Fala você para a galera da Serenca, Sil Fala pra minha mãe, Natália e meu pai, Júnior Que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse suíço Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Fala zon aí para a galera da Altamira Uhul